Verde, amarelo, branco, azul, Ani Eu vou pintar meu coração do meu Brasil Verde, amarelo, branco, azul, Ani Eu vou pintar meu coração do meu Brasil No Brasil de Pelé, futebol da Olé Carnaval tem axé, muito samba no pé Frevo e maracatu No Brasil de Gonzaga, forralva, queijada Tem coquimbolada, ciranda e rabeca Chorando o salu Verde, amarelo, branco, azul, Ani